Tá doido Terminei aqui o nosso facãozinho De 50 centímetros pra apontar o cabo Facãozinho lá Do livro, do filme Do livro de Lir Cabo em pau-ferro Galera Pau-ferro, passadorzinho de fiel Pau-ferro tem de doido, tem um do bem escurinho Tem esse amarelado aí, meio escuro também Gostei aí o facãozinho, galera E olha só O resultado dessa maravilha De 5 milímetros ele Aço 51,60 Show de bola, galera Só o peso Acertador Acertador Facãozinho desse aqui Pra sobrevivência, hein Show demais Show demais Vocês gostaram do facão? Se vocês gostaram, deixa aquele like aí Comentário aí Se vocês gostou ou não O que vocês mudaria nesse facão? Cabo? Tem alguma sugestão melhor, galera? Dei a sugestão de vocês Como é que vocês acham que eu ficaria mais bonito Beleza? Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Seu comentário Um abração, galera E até a próxima E aí E aí E aí